A seus postos da Aliança Rebelde Está começando mais um Desnazificando Seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto Aqui quem fala é a Bárbara Deotti Aqui a Ana Viana E aqui a Maria Visconti E no episódio de hoje nós trouxemos uma pauta baseada no livro Lying About Hitler Mentindo sobre Hitler Do nosso queridinho aqui do NEPAT, Richard Evans O episódio vai sair bem na semana do aniversário do Evans E como comemoração nós vamos lançar posts só sobre ele e sua obra Vocês acompanham o nosso Instagram Vocês com certeza já conhecem esse esquema das semanas temáticas E hoje vamos falar sobre o Mentindo sobre Hitler Um livro que infelizmente não tem tradução para o português Mas é justamente por isso que a gente está aqui produzindo esse conteúdo Para tornar mais obras como essa acessíveis para o público brasileiro O episódio de hoje envolve um caso judicial bem famoso Que contou com a participação ilustre do Evans E no livro ele reflete sobre essa experiência E levanta algumas questões sobre a metodologia da disciplina histórica Sobre o negacionismo, sobre a memória do holocausto Que nós gostaríamos de compartilhar com vocês aqui no podcast Afinal de contas é um livro que tem tudo a ver com o nosso trabalho Então, sem mais delongas, vamos lá? Bom, para quem não sabe, esse caso em que o Evans foi envolvido É um processo muito famoso para todo mundo que estuda nazismo Justamente por conta de todas as questões muito complexas Que esse caso específico envolve O que aconteceu? O autor inglês e negacionista do holocausto Um homem muito famoso chamado David Irving Processou a historiadora estadunidense Deborah Lipstadt por difamação De acordo com o Irving, a Lipstadt havia feito afirmações caluniosas Sobre ele no livro que ela escreveu Afirmações essas que estavam ferindo a sua reputação profissional E afetando o seu trabalho O Irving abriu um processo não só contra a Lipstadt Mas também contra a editora Penguin Que foi quem produziu o livro da Lipstadt E estava exigindo que todas as cópias do livro dela Fossem retiradas de circulação Naturalmente, a editora não podia aceitar essa condição Então eles decidiram deixar o processo chegar a julgamento Ao invés de fazer um acordo simplesmente E o caso foi para tribunal E o juiz deu ganho de causa para a Deborah Lipstadt Ou seja, a defesa venceu o caso Então, falando de um jeito bem simples Esse é o caso sobre o qual nós vamos falar hoje E nós vamos falar também sobre como, afinal de contas O Richard Evans, que é a grande estrela desse episódio Se envolveu nessa tour toda A gente já falou sobre esse caso, inclusive Num post que a gente fez recentemente Sobre o filme que conta a história desse caso Que se chama Denial Negação, que é um filme maravilhoso Com a Rachel Weiss Está lá no nosso Instagram Então se vocês quiserem dar uma olhadinha A gente já conversou sobre ele aí um pouquinho Mas bom, vamos lá Para quem não conhece, a Deborah Lipstadt É uma historiadora estadunidense Especialista em história judaica e estudos do Holocausto Especialmente nas percepções sobre o Holocausto Depois da Segunda Guerra Mundial E ela também é uma grande referência Sobre o negacionismo do Holocausto E aí, em 1993, ela publicou o livro Denying the Holocaust The Growing Assaults on Truth and Memory Negando o Holocausto O ataque crescente à verdade e à memória Numa tradução aí bem literal E nesse livro ela argumenta Que o negacionismo do Holocausto Está, em grande medida, ligado A uma agenda política antissemita E que o negacionismo é o produto De um viés político extremista Que não deveria, obviamente Ter espaço na nossa historiografia Se a gente for pensar numa historiografia Sendo feita com seriedade E aí, nesse livro, ela criticou abertamente Vários negacionistas Dentre eles o David Irving Que é um autor britânico Que publicava livros Sobre a Segunda Guerra Mundial Sobre o nazismo E principalmente sobre Hitler Ele ficou famoso como sendo Um dos biógrafos Entre muitas aspas do Hitler E ela considera o Irving Inclusive um dos mais perigosos Representantes do negacionismo Para o público de maneira geral Justamente porque o Irving Tentava passar um verniz De respeitabilidade Nas obras que ele publica Ele se apresenta como um historiador Um pesquisador Um especialista no assunto Uma pessoa que realmente Vai nos arquivos E que olha as fontes Alguém que se baseava Nessas fontes documentais E tal E aí a gente vai ver aqui hoje Que, na verdade, o Irving É tudo menos isso A Lipstadt também denunciou A conexão do Irving Com grupos Entre muitas aspas Revisionistas Que é como eles se chamam Revisionistas E organizações de extrema direita E aí, por fim, ela afirmou Que ele é um admirador de Hitler E que ele manipula as evidências Nos trabalhos que ele escreve Para tentar exonerar A figura de Hitler Dos crimes dos nazistas Tentando fazer uma separação Entre Hitler E o Holocausto, principalmente A Lipstadt chega a essa conclusão De que o Irving Estaria de uma maneira Tentando dar continuidade Ao legado de Hitler O legado que ele considera positivo Bom, e aí o Irving Ficou ofendido Com essa situação toda Com tudo que ela escreveu E aí, dois anos depois Em 1995 Ele entrou em contato Com a editora A Penguin E exigiu Que os livros Fossem retirados De circulação Como eu já falei E ainda pediu Que a Lipstadt Fizesse um pedido De desculpas formal Para ele Então, tanto a Débora Lipstadt Quanto a editora Recusaram E aí, no ano seguinte Em 1996 Ele abriu um processo De difamação E o julgamento aconteceu Nos anos 2000 Então, quatro anos depois O Irving alegou Que ele entrou Com um processo Porque a Lipstadt Estava prejudicando A reputação dele Como um historiador Profissional Entre muitas aspas No entanto Quando o Richard Evans Foi dar uma olhada Nas resenhas Dos livros do Irving Que foram escritas Por outros historiadores Profissionais Historiadores de verdade Sem aspas Dessa vez Ele constatou Que o trabalho do Irving Já estava em descrédito Há muito tempo Assim No geral Os historiadores Historiadores de verdade Que não eram Especialistas Em história moderna Tendiam a ser mais generosos Com o Irving Pessoas que não estudavam A história do Terceiro Reich Mas Mesmo eles Reconheciam Que os livros dele Tinham alguns erros graves E já os especialistas Em nazismo e holocausto Eram extremamente críticos Do trabalho de Irving Para citar o nome De algumas pessoas Que criticaram O trabalho do David Irving A gente tem por exemplo O Hugh Trevor Roper Um historiador Que é um pouco mais antigo Já até faleceu Que era professor em Oxford E disse de um jeito Muito britânico E muito discreto Que o Irving Desafiava a confiança Dos seus pares Já que ele constantemente Utilizava fontes primárias Que não podiam ser Facilmente acessadas E conferidas E checadas Especialmente Para afrontar Posições Que já estavam Consolidadas O que é um método Vamos dizer Um tanto quanto suspeito Já o Martin Brozatti Que é muito famoso Foi muito mais direto Nas suas críticas O Brozatti É bastante conhecido Ele também já faleceu Mas ele foi diretor Do Instituto de História Contemporânea de Munique Assim como a Lipstadt Ele acusou o Irving De distorcer as evidências Para provar seus argumentos Inclusive o Brozatti A gente já falou um pouco Sobre ele No nosso episódio Sobre o Ian Kershaw Porque ele é mentor Do Ian Kershaw Digamos assim E também a gente tem O Peter Hoffman Que é um historiador Que estuda resistência Ao nazismo Que eu acho que a gente Também mencionou No nosso episódio Sobre a Rosa Branca Ele tem um livro Muito bom Sobre resistência Ao nazismo Um livro enorme Inclusive Também fez Acusações muito similares E para o Hoffman As referências constantes Que o Irving faz De arquivos De diários De cartas Coisas que dão Um certo ar De objetividade Na verdade São uma cortina De fumaça Que esconde A manipulação Dessas fontes Ou seja O Irving lança A mão dos mecanismos Da escrita acadêmica E da prática acadêmica Para disfarçar O seu método Muito tendencioso O John Lukács Escreveu um livro Muito bom Que se chama O Hitler da História Esse inclusive Em português O livro da história Que falou Sobre os erros Factuais cometidos Pelo Irving Que eram erros Assim inacreditáveis O Lukács é outro Que aponta Todos esses erros Todas as afirmações Do Irving Que não tem fundamento E todas as manipulações Que ele fez Dos documentos Então assim O que esses historiadores Estão tentando mostrar É que não basta Você utilizar De fontes históricas Se você não aplica A metodologia Historiográfica De forma correta Então assim Não só Não teve só A Lipstadt Ela não foi a única E nem foi a primeira Pessoa a criticar O trabalho do Irving Mas então Por que que ele processou Logo ela Especificamente ela Já que tanta gente Já estava falando Falando mal dele Ele era aí Mal visto na praça Com uma gíria Bem de velho Em primeiro lugar Assim Não foi só ela Ele não processou Só ela Ele processou também A jornalista Guita Sereni Por um artigo Que ela escreveu No jornal The Observer Criticando ele A Guita Sereni Também é bastante famosa Pelos trabalhos Que ela fez Com entrevistas Com os nazistas Pós Segunda Guerra Mundial Ela tem um trabalho Com Albert Speer Esse foi traduzido Em português Chama Albert Speer E sua luta Com a verdade Ou contra a verdade Alguma coisa assim Um livro bem grande E um outro Que ela tem Chama Into the Darkness Que é Entrevistas com O Franz Tengel Que também fugiu Para o Brasil E só foi levado A julgamento Bem depois Então Ele processou A Guita Sereni E também Enviou cartas Ameaçando processar O Lukács Caso o Lukács Publicasse uma edição Do Hitler Da História Na Inglaterra Porque o Lukács Como eu acabei de falar Falou mal do Irving também Então isso significa Que esse senhorzinho Irving Já tinha um histórico Bem longo De tentar silenciar Todos os seus críticos Com essas ameaças De processos judiciais E bom O segundo motivo Pelo qual ele processou A Deborah Lipstadt É que nos anos 90 A carreira do Irving Já não estava indo muito bem O Irving não tem Nenhuma formação em história Apesar de se denominar Historiador E ele não esconde esse fato Mas ele também dizia Que seus trabalhos Eram suficientes Para demonstrar Que ele havia se tornado Um historiador respeitável A forma como ele trabalhava O daria esse título A forma como ele trabalha Então entre os anos 60 e 80 O Irving foi inclusive publicado Por muitas editoras tradicionais Respeitadas Mas com o tempo Ele foi sendo desacreditado Com a revisão dos seus trabalhos As pessoas foram vendo Que ele estava falando Um monte de bosta E ele começou a ser desacreditado E ele passou a ter que publicar Os seus livros De modo mais autônomo E aí nesse meio tempo O Irving se envolveu Em inúmeras controvérsias Que sem dúvida Impactaram muito A sua reputação Ele foi processado Por difamação Várias vezes Foi banido Da Áustria Em 1983 Foi banido Da Alemanha Em 1991 Foi banido Do Canadá Em 1992 E da Austrália Em 1993 Por fazer afirmações Que negavam o Holocausto Como por exemplo Dizer que o diário Da Anne Frank Era uma falsificação Ou seja Concluindo O Irving era então Um outsider Da profissão Que inicialmente Foi levado a sério Foi tratado Como um colega Como uma pessoa Que trabalhava seriamente Mas com o resultado Da baixa qualidade Do seu trabalho E das suas próprias ações A forma como ele conduzia O seu trabalho Ele perdeu Toda a sua credibilidade E aí o terceiro fator De por que ele processou A Débora Lipstadt Foi o famoso Antissemitismo Puro e simplesmente Antissemitismo Com certeza E sempre bom lembrar Uma boa dose De misoginia no meio Afinal de contas Débora Lipstadt Uma historiadora Mulher Respeitada Mas antissemitismo Sem dúvida Teve um papel Muito importante Nesse julgamento Nos anos 90 O Irving lançou Uma campanha Pela história real Campaign for real history Na qual ele afirmava Que ele era o único Que havia descoberto A verdade objetiva Sobre a Alemanha nazista Verdade de verdade Assim com V maiúsculo E que os outros Historiadores profissionais Eram parte de uma Campanha internacional Orquestrada pelos judeus Para impedir o Irving De dizer essa verdade Qual era essa suposta Verdade A verdade era Que o holocausto Nunca aconteceu E os judeus Inventaram essa Grande mentira Sobre esse passado Para conseguir Vantagens econômicas E políticas E ele se referia Aos judeus Usando um dog whistle Ele chamava Eles de nossos Inimigos tradicionais Our traditional enemies Para quem Não sei se vocês Já ouviram Essa expressão Dog whistle Foi uma coisa Que ficou bem famosa Na campanha do Trump Que é quando As pessoas Utilizam de determinadas Palavras E construções Que se direciona A uma comunidade Que vai entender O que essas palavras Significam Então quando ele Estava falando Nossos inimigos Tradicionais As pessoas Que estavam aí Nessa rede Sabiam que ele Estava se referindo Não os judeus E aí o Irving Acusou A Lipstadt De ser parte Dessa conspiração Internacional Afirmando Que ela estava Perseguindo ele E que ela era Parte dessa Campanha mundial Com uma vingança Tentando uma vendeta Pessoal contra ele E é claro Que ele dizia Que a Lipstadt Estava tentando Controlar a sua liberdade De expressão Estava indo contra isso Porque ele era De novo O único Que tinha a coragem De dizer a verdade Sobre Hitler E sobre o holocausto A conspiração Mundial judaica Estava fazendo de tudo Para impedir ele De dizer a verdade E é importante A gente mencionar Aqui Que essa narrativa Da conspiração Mundial judaica É uma coisa Muito antiga Não vem nem de Hitler Nem do século XX A Hannah Arendt Já trata disso Na parte de antissemitismo Do origens do totalitarismo Uma coisa bastante antiga Que vem de séculos Então ele já está usando Um argumento Que já é anterior E assim Esse argumento Da verdade histórica Rende um episódio Por si só Mas assim Quem nos acompanha aqui Já sabe Que isso é uma coisa Que nenhum historiador sério Acha que consegue alcançar Então acho que isso Já diz muito Sobre o Orvin Não E uma coisa Que eu acho impressionante Sobre essa argumentação De descobrir a verdade Da história De falar sobre Digamos assim Levar à tona Trazer à tona Todas essas conspirações Isso é um discurso Muito mobilizado Pelos próprios nazistas Quer dizer Eu estava escrevendo Minha qualificação Do mestrado E o que o Rosenberg Que é o cara Que eu estudo E que é comumente Denominado como Grande ideólogo Do partido nazista Diz É justamente isso Ele fala Eu descobri a verdade Todas as outras Narrativas históricas Estão erradas Então eu estou aqui Nessa missão De Sei lá Tipo assim Esclarecer todo mundo Sobre o que está acontecendo No mundo E ele próprio Também não Historiador Ainda que estivesse Em diálogo Com historiadores Mas a gente já pode Ficar aí Com o pé atrás David Irving Pessoa gente boa Como vocês puderam Perceber aí No que a Maria trouxe Engraçado que isso é uma coisa Que até o Julius Streicher Que é o editor Do jornal antissemita Que circulava Inclusive ele é uma pessoa Descreditada Dentro do próprio nazismo Dentro da própria cúpula Do nazismo Por conta do tipo De trabalho que ele fazia Nesse jornal Mas ele fala Tipo assim Que o trabalho dele Era uma Enlightenment activity Tipo uma coisa Para iluminar As pessoas Sobre a verdade Da conspiração judaica Então realmente É um argumento Muito recorrente Novei É Não só para Existir Uma última colocação Assim É muito É muito Interessante Para usar essa palavra Como que esses discursos Estão sendo reproduzidos Os mesmos discursos A mesma lógica De discurso antissemita Continuam sendo reproduzidos O Streicher Estava falando sobre isso Rosenberg Estava falando sobre isso E agora David Irving Continua falando sobre isso Isso nos mostra Que claramente Esse foi um problema Que não sumiu Depois que os nazistas Foram derrotados Na segunda guerra Ainda estamos lidando Com isso Se vocês querem Uma prova disso Está aí Mais uma Além de tudo Que a gente Que a gente está vivendo Hoje É gente A situação Está boa não Mas Bom Vamos lá Ok Então Dito isso Richard Evans Voltemos ao Richard Evans Que é o nosso Protagonista Aqui da pauta Abriendo o processo Alegações difamatórios Ou seja Falar que não era bem isso Que ele estava querendo dizer A segunda é Não contestar o sentido Das alegações Mas sim o seu caráter Difamatório Isso é Basicamente falar Que ele não tinha A intenção De difamar O autor do processo E por fim Provar que as alegações Feitas pelo réu São verdadeiras Então que na verdade O réu não está Difamando ninguém E foi essa última Linha de defesa Que a Lipstadt Adotou Então Ela e os advogados Enfim Criaram uma estratégia Para provar Que tudo que ela disse Sobre o Irving No livro dela Era verdade Então no caso Ela Que era a ré Eu acho que falo assim Que tinha que se provar Inocente E não o Irving Que tinha que provar Que ela era culpada Bom Esse é um aspecto curioso Da lei inglesa Porque ela realmente Favorece ali O ator do processo Ao invés do réu Como é usual Aqui no Brasil Por exemplo É justamente o contrário E por mais curioso Que isso pareça Isso pode acabar Virando processo Contra o próprio autor Como o time de defesa Da Lipstadt Adotou essa estratégia Isso significa Que eles passaram Um julgamento inteiro Provando que Todas as acusações Que ela fez Contra o David Irving Eram verdade Ou seja No fim das contas A reputação dele Que estava em jogo E não a dela E bom Para tornar isso Tudo possível Os advogados Criaram aí Um plano Com três etapas A primeira etapa Foi apresentar Um relatório Feito por historiadores Discutindo Debatendo A evidência Documental Que existe Sobre as câmaras de gás Sobre a política De um genocídio Sistemático Implantado pelos nazistas E sobre o envolvimento Do Hitler Com o próprio holocausto O objetivo Desse relatório Não era Provar Que o holocausto Aconteceu Mas sim Que existe Uma quantidade Considerável De evidências Que apontam Para a perpetração De um genocídio Um historiador Digamos assim Numa posição Talvez imparcial Ou minimamente Comprometida Com um método Digamos assim Histórico E que tem uma postura Ética Diante de tudo isso Ele levaria Essa massa De evidências Em conta Para fazer Considerações Sobre esse assunto Então o objetivo Dessa primeira etapa Era provar Que o Irving Não tinha uma postura Considerada Imparcial Considerada ética Considerada Verdadeiramente Comprometida Com a verdade Já que ele estava Suprimindo Todos os documentos No seu trabalho Então Só como curiosidade Alguns dos historiadores Que fizeram Esses relatórios Foram Robert Jan van Pelt O Christopher Browning E o Peter Longrich Todos Historiadores Super renomados Que estudam nazismo Enfim Mega conhecidos E respeitados Que estão ali Obviamente Muito mais comprometidos Do que o Irving Com o tratamento Desse passado Que é tão difícil Bom A segunda etapa Dessa estratégia Da defesa Foi apresentar Um outro relatório Feito por especialistas Provando que Irving Estava envolvido Com grupos E organizações Que eram Negacionistas E fascistas Ou seja Essas omissões E manipulações Que estão ali presentes Nos livros deles Eram ideologicamente Motivadas Então basicamente O que eles estavam Buscando nesse momento Era provar Que ele se simpatizava Com os nazistas E que ele era Antissemita Então assim Mostrar que esse envolvimento Era claro Dentro da trajetória Pessoal dele E por fim A terceira etapa Foi contratar Um historiador Para analisar De perto O trabalho do Irving E fazer realmente Uma avaliação Do tratamento Que ele estava dando As fontes Que ele supostamente Mobilizava Nos seus livros No seu trabalho Intelectual A grande questão Aqui Era se ele estava Trabalhando Com uma metodologia Adequada E portanto Se as afirmações Dele Eram uma interpretação Válida Da evidência Que ele estava Digamos Demonstrando Ou se ele estava Deliberadamente Adulterando as evidências Para chegar a conclusões Que eram insustentáveis Então Se ele estava mentindo Falsificando a história Ou Se ele estava Simplesmente Interpretando o passado E é aqui Que o Richard Evans Entra Ele se encaixa Em todo esse quebra-cabeça Ele foi contratado Pela defesa Justamente Para fazer Essa avaliação E produzir um relatório Com o resultado Da sua pesquisa Bom Além dessa avaliação Que o Evans Foi contratado Para fazer Ele continuou Estando presente No julgamento Ele deu um depoimento Foi interrogado Pela defesa Pelo próprio Irving Ouviu o juiz Pronunciar a sentença Então ele realmente Acompanhou Todo esse processo De perto E escreveu um livro Só sobre isso O Line about Hitler History Holocaust And David Irving Trial Mentindo sobre Hitler História Holocausto E o julgamento De David Irving Que é o livro Que é a base Para o nosso episódio De hoje O propósito Desse livro Que ele escreveu Sobre o processo É Antes de mais nada Em primeiro lugar Apresentar a pesquisa Que ele fez Para a defesa Mas o Evans Também busca Legitimar Algumas das questões Sobre o que estava Em jogo Ali no julgamento Especialmente Sobre a epistemologia Da história Ou seja Como que nós Historiadores Produzimos conhecimento Sobre o passado Como que a gente Determina O que é Uma verdade histórica E o que é A objetividade histórica Qual que é O limite Entre uma interpretação Do passado E uma distorção Ou falsificação Do passado Onde está Esse limite E como fazer Essa distinção Bom Essas questões São realmente Dramáticas Mas elas se tornam Ainda mais dramáticas E urgentes Quanto se trata De um evento Da magnitude Do holocausto Devido claro A sua importância Histórica Política E ao caráter Desse evento Nós estamos falando Aqui Do genocídio Um genocídio Em massa O assassinato De seis bilhões De judeus Bom Essas são questões Extremamente relevantes No geral Mas no caso Específico Aqui Justamente porque O papel do Evans Era de certo modo Respondê-las Determinar Se o que o Irving Estava escrevendo Era uma simples Interpretação Ou se era algo Diferente E claro Embasar As conclusões Que ele chegou Então se o que o Irving Estava dizendo Era uma distorção Como que a gente Prova isso Como provar Que um determinado Discurso sobre o passado É uma distorção Deliberada Dos fatos E não um erro Genuíno Por acidente Ele chegou A uma conclusão Equivocada Como provar Que é uma Supressão De evidências E não uma omissão Acidental Bom Os historiadores Frequentemente Discordam entre si Sobre o que seria Uma leitura correta De uma fonte Então assim O Evans Precisava realmente Decidir Como investigar Essa questão E criar Que critérios Que fossem Digamos assim Que tivessem Uma certa credibilidade Para responder A todas essas perguntas Bom Talvez isso possa parecer Algo inusitado Porque geralmente A gente não se preocupa Tanto com isso A gente parte Do princípio De que Historiadores Têm Uma formação Em comum Uma base Comum E um conhecimento Sobre o método Da investigação Histórica Digamos assim Um certo Código ético Que seria Compartilhado Quando a gente vai Examinar o trabalho Dos nossos colegas As questões Que a gente Geralmente faz Segue mais Uma linha Do tipo Como essa pessoa Interpretou Qual é a linha Interpretativa Que foi adotada Nesse momento Quais são os parâmetros Da análise Qual é o referencial Teórico Quais são as fontes Essas são perguntas Comuns E geralmente A gente faz elas Nessa chave E não se tipo Um historiador Deliberadamente Manipulou as fontes Para obter Conclusões fraudulentas Geralmente Quando a gente Está tratando Do trabalho Dos pares Alguma coisa drástica Tem que acontecer Para que a gente Considere Uma falsificação Deliberada No trabalho De um colega Bom A gente costuma Portanto Tentar respeitar A integridade Até porque É claro Que é fundamental Que a gente Compartilhe Esse código De ética Quer dizer A gente não consegue Fazer nada Sozinho E é preciso Que exista um consenso Sobre como fazer história E se a gente tiver que Bom Criar uma coisa nova Toda vez Nenhuma pesquisa Vai ir para frente Então quando a gente Se depara com casos Como Irving Que estaria ali Se autodenominando Historiador E bom Desrespeitando Todo esse código De ética Isso traz problemas Consideráveis Para nossos Quer dizer Para a gente Na nossa profissão No nosso fazer E é importante Que a gente examine O que estava acontecendo Com o cuidado Justamente Para conseguir Demonstrar Que o que ele Estava fazendo Era uma coisa Que realmente Não respeitava Os parâmetros Que nós Geralmente usamos Para fabricar A história Inclusive Gente No filme É muito legal Inclusive o ator Tão bonitinho O ator Que faz o Richard Evans Ele parece mesmo Com ele Fofinho demais No filme A cena Que o Evans Aparece No julgamento Falando sobre Como que o Irving Manipulou Deliberadamente As fontes É uma cena Muito emblemática Assim no filme Porque ele está Falando sobre Um telefonema De Hitler Já não lembro mais Direito o contexto Mas o que ele Comprova é que o Irving Traduziu errado De propósito O que o Hitler Falou nesse telefonema Porque Aí o Irving Tenta se justificar Falando assim Ah não Mas foi só um erro De tradução e tal E aí o Evans Comprova que não Porque ele omitiu Uma frase Tipo assim Ele não só Traduziu Errado Como ele omitiu Uma frase Que muda completamente O sentido Do que estava acontecendo Então assim É muito interessante Isso no filme Porque o filme É muito fiel Ao julgamento E eu acho que ele faz Um trabalho muito bom De mostrar Como que Como que foi feita Essa metodologia De comprovar isso Isso que a Ana Estava falando Como que foi feita Essa comprovação De que a pessoa Fez o negócio De propósito Que não foi simplesmente Um erro honesto Tipo Ai nossa Não prestei atenção E fiz errado Então assim Recomendo muito O filme de verdade O filme é muito bom A gente inclusive Vai falar Eu vou falar especificamente Sobre esse telefonema Agora Na próxima parte Então fiquem atentos Então Mas Mas realmente Assim O Evans Fala isso no julgamento Ele fala isso no livro É A grande conclusão É que ele chega É que tipo Todos esses erros Entre aspas Do Irving Eles não são Inocentes Ou acidentais Porque todos eles Confirmam Uma determinada Interpretação Na verdade Todos esses erros Todos esses erros Entre aspas Apoiam a teoria Que o Irving Estava tentando Sei lá Propagar Então Assim Quando a gente O que se espera Quando você comete erros É que se eles forem Realmente acidentais Eles vão tanto Favorecer A sua interpretação Quanto Prejudicá-la E não é o caso Aqui Todos esses Erros Entre aspas Estão Justamente Favorecendo Essa tentativa Do Irving A todo momento De negar o holocausto E exonerar Hitler E exonerar Hitler Dos crimes Do regime Nazista Então Isso É uma indicação Muito forte De que eles Não são acidentes Coisa nenhuma São uma manipulação Proposital Com uma intenção Específica Eu só queria Na verdade Reforçar Isso Que a gente Estava comentando Porque realmente É muito importante Assim O que eu acho Mais impressionante Inclusive A gente Falou sobre Esse julgamento No post De negacionismo Que saiu Na época Do nosso evento A gente Menciona rapidinho A Debra Epstet O Irving E tudo mais E um artigo Muito bom Do Bruno Leal Que também Estava no nosso evento Sobre o negacionismo E sobre Como isso ainda É uma coisa Que persiste Especialmente Por causa Da internet De tudo Que veio com ela A propagação De discursos O anonimato Os fóruns Enfim É uma questão Muito importante E é uma questão Muito atual Assim Quer dizer Eu acho Que exemplos Não faltam Mas o que eu queria falar Sobre como é legal Esse filme E sobre como é importante A gente se atentar A esses momentos Só reforçando mesmo É justamente Perceber a diferença Entre o que o Irving faz E o que foi feito Por exemplo Pela defesa Da Debra Epstet Quer dizer Toda a preocupação Metodológica Ética De você levar E mostrar Tipo assim Que o Irving Não estava tipo Errando por acidente Que quer dizer Existia uma Intencionalidade Ali No discurso Que ele estava fazendo Sobre a história Que era extremamente Séria E danosa Quer dizer Ele estava Realmente Descreditando Toda uma narrativa Sobre o Holocausto Que foi um dos horrores Péssimos Do século XX Sabe Então assim O que ele faz É uma coisa muito séria E eu acho E eu acho que É realmente É realmente muito gritante A gente ver A diferença mesmo Entre a postura Da defesa E a postura dele No julgamento Assim sabe Toda a preocupação Metodológica mesmo Que existiu Do lado da Debra Quer dizer Chamando o Evans Chamando todos esses Outros historiadores De tipo assim Explicar mesmo Tipo Por que que aquilo Não procede Sabe E quando a gente Pensa em Fazer história Em ser um historiador Uma historiadora É justamente Com isso Que a gente tem Que estar preocupado Quer dizer Você falar sobre história Não é um problema Obviamente Mas quando você Fala que você Está fazendo historiografia Que você é um historiador Você se coloca Nesse lugar Com um compromisso Ético muito específico Com a verdade Ainda que ela seja Inalcançável Mas ela tem que estar No nosso horizonte É realmente muito importante Que a gente esteja atento A como essa história Está sendo construída Eu acho que Tentar levar essa clareza Para as pessoas É essencial Para que todo mundo Possa ter acesso A narrativas que sejam Digamos assim Nem idôneas A narrativas que sejam Realmente preocupadas Em falar sobre o que ocorreu E honrar essas pessoas Todas que morreram No holocausto Que foi uma coisa horrível Então assim Só chamando a atenção Para isso mesmo E uma coisa que a Maria falou Que o filme faz E faz muito bem É justamente mostrar Toda essa preocupação Do lado da defesa Eu acho que isso é um aspecto Muito legal do filme Então novamente Faço o coro aqui É o que a Maria falou E recomendo muito Que todo mundo veja Além de que claro Tem a Rachel Weisz Ela é maravilhosa Então é mais um motivo Para vocês existirem Só um último comentário aqui Como a Ana mencionou Um dos historiadores Que faz parte da equipe Que é o Christopher Browning Só para fazer uma comparação Porque o Irving Se chama de revisionista Esses historiadores E pessoas negacionistas Se chamam de revisionistas Porque eles estão fazendo Uma revisão da história E na verdade não Como a gente está demonstrando aqui Eles estão fazendo Uma negação da história Inclusive o filme Chama negação por causa disso Mas o Christopher Browning Se a gente for parar para pensar Ele é um revisionista Da historiografia Porque ele fez um livro Que ficou muito famoso Que é sobre um batalhão Esqueci o nome do livro agora Depois eu coloco aqui Que é sobre um batalhão Acho que da SS No qual ele tenta Fazer uma revisão Sobre esses conceitos Que na época ainda estavam Sendo tratados De uma determinada maneira Sobre os conceitos De consentimento e participação Dentro do Terceiro Reich Então de fato O trabalho dele é muito inovador Porque ele fez uma pesquisa séria E ele conseguiu Fazer uma revisão De conceitos Que estavam muito Previamente estabelecidos E aí hoje em dia O trabalho dele ainda é Muito importante A astrografia já avançou Mas é um trabalho Muito importante Então a gente consegue Ter esse comparativo Do que é uma pessoa Que está fazendo uma revisão Mas uma revisão séria E baseada em princípios Que são iguais Para todo mundo Porque o Christopher Brown Não está negando o Holocausto E uma pessoa Que está só simplesmente Fazendo um trabalho Que não é sério E que está só negando E que está se chamando De revisionista Para poder entrar dentro De uma tendência historiográfica Para dizer que tipo Ah não, tudo bem O que eu estou fazendo aqui Outros historiadores já fizeram Só uma revisão Só que não E também o Peter Longuerisch Que também tem um trabalho Muito famoso Que se chama Nós não sabíamos Infelizmente não foi traduzido Nem para inglês Acho que só tem em francês Que fala sobre consentimento E participação Dentro da população alemã Também é um trabalho Muito importante Que também é um trabalho De revisão Ele também tem Biografias sobre o Goebbels E sobre o Himmler Que são mais atuais Que também Modificaram muito Do que a gente conhecia De parâmetros Da historiografia Do Terceiro Reich Então assim Acho que é importante Mencionar isso Existem historiadores Que estão fazendo pesquisas Que são muito relevantes E que mudam O que a gente pensava Mas são pesquisas sérias Que não é o caso do Erwin Inclusive no post Sobre negacionismo Eu menciono rapidamente Assim A gente colocou lá Um pouco sobre essa discussão Da diferença entre O revisionismo e o negacionismo Que é algo que o Bruno Leal Também traz no artigo dele Então podem lá conferir o post Que a gente fala também sobre isso O livro do Christopher Browning Eu não sei se ele foi traduzido Para o português Mas ele se chama Ordinary Men Que seria Homens Comuns O Batalhão Policial de Reserva 101 E a Solução Final na Polônia Algo Uma tradução livre ao vivo Aqui que eu estou fazendo Mas seria algo como isso Um livro realmente bem interessante Bom Depois então De uma longa pesquisa E lendo Todos os livros do Erwin Assim Analisando Cada argumento dele Registrando Todas as suas conclusões Checando Referência por referência Nota de rodapé Cada citação Cada tradução O Evans fez uma pesquisa Muito extensa Acho que o relatório Que ele entregou O tribunal tinha tipo assim Mais de 700 páginas Foi um monstrinho Então ele chegou A uma conclusão inequíval O Erwin não era um historiador Coisa nenhuma Ele era um grande mentiroso Era isso que ele era Então ele atribuía Então ele atribuía conclusões A fontes que estavam contradizendo Diretamente O que ele estava argumentando Ele distorcia o significado Do que estava sendo dito Para caber nos seus argumentos Ele citava as fontes De modo a só incluir as partes Que estavam de acordo com as suas teorias E suprimia as partes Que eram inconvenientes Ele transcrevia Ou traduzia errado Para mudar o significado Do que estava escrito A Maria Falou de um exemplo Que eles colocam Durante o filme Eu vou falar dele aqui também Ele mudava datas Mudava dados Mudava números Mudava o que fosse preciso Para sustentar as suas teorias E quando ele não conseguia Suprimir essas evidências Em contrário Ele levantava dúvidas Sobre a credibilidade De fontes Perfeitamente aceitáveis E ele também não utilizava Os mecanismos de referência acadêmicos Que são muito importantes Para o nosso trabalho De maneira adequada Justamente para poder Ofuscar todas essas manipulações Que ele estava fazendo Enfim Tudo que vocês podem imaginar De manipulação E de distorção O Irving provavelmente já fez Em algum aumento Da carreira dele O Evan cita vários exemplos Aqui nesse livro Que já é uma versão Mais reduzida E condensada Do relatório Que ele entregou Como eu falei Tinha como 700 Ou 800 páginas E é interessante Porque a gente Trouxe aqui A Ana falou muito bem Sobre toda essa discussão Muito importante Sobre interpretação E epistemologia Da história E de fato Essas preocupações Que o Evan tinha Ao dar início A pesquisa Eram fundamentais Muito legítimos Muito importantes Mas A impressão Que eu tive ao ler o livro É que assim As manipulações E as distorções Que o Irving fazia Eram tão Descaradas Tão deturpadas Que realmente Não há como Chegar a outra conclusão Além de que Constatar que o que ele Estava fazendo Não era a história De modo algum E que as nuances Da epistemologia Da história Nem entram em questão Está muito distante Então eu vou tentar Apresentar Alguns desses exemplos Infelizmente Eu não vou poder Falar sobre tudo Mas assim Vou tentar Apontar alguns Momentos Dessas manipulações Das fontes E também tentar Explicar um pouco Por que Por que Isso é uma manipulação Ou isso é uma Interpretação Deturpada E não Uma interpretação Legítima Daquelas evidências E falar um pouco Também sobre O método histórico Tentar deixar um pouco Mais claro Como é que Nós historiadores Trabalhamos Historiadores de verdade Bom Na biografia Que o Irving Escreveu sobre O Goebbels A grande teoria Entre aspas Que ele tenta Propor Que ele tenta Colocar É que O Goebbels Era o verdadeiro Culpado Por tudo que aconteceu No regime nazista Ele era A verdadeira mente Por trás Daquilo tudo Para exonerar É claro O Hitler E em certo momento Ele comenta Que a hostilidade O antissemitismo Do Goebbels Não era Totalmente Injustificado Por que A porcentagem De judeus Envolvidos Em atividades criminosas Durante a república De Weimar Supostamente Era muito alta Ou seja Teoricamente Esse era Seria Um problema Social legítimo Com o qual O Goebbels Estava preocupado E isso Justificaria O antissemitismo Dele Para tentar Corroborar Esse argumento O Irving Começa a citar Alguns dados E aí o Evans Lógico Vai lá Checar A notinha De rodapé Para ver De onde Ele está Tirando Aquelas informações E de acordo Com o Irving Aqueles dados Foram Tirados De uma pesquisa Da Interpol Eles podem ser Encontrados Numa reportagem Da DNB Até aí Parece que está Tudo bem Só que A DNB É uma agência De imprensa Oficial Do partido Nazista Não só isso Como essa reportagem Nessa exposta Reportagem É simplesmente A transcrição De um discurso Feito pelo Kurt Dallweg Em 1935 Falando sobre Essa suposta Relação Entre os judeus E a criminalidade O Dallweg Por sinal Era um oficial De alta patente Da SS E esses supostos Dados da Interpol Que ele está citando São simplesmente As estatísticas Que ele colocou Ali no discurso Justamente Para tentar Justificar A perseguição Do regime nazista A os judeus Porque nesse momento Ali em 1935 A Alemanha Estava sendo Muito criticada Pela imprensa Internacional Pela perseguição Então Essa é Possivelmente A fonte Menos confiável Possível Sobre estatísticas Criminais Envolvendo a população Judaica Isso sem contar Com o fato De que Estatísticas Como essas Podem ser Facilmente Comparadas Com os registros Oficiais Do governo Da República De Weimar Algo que o Irving Não fez Então Ele não Deu Esse tratamento A essa fonte Que ele está Supostamente usando É muito fácil Você Comprastar E comparar Com outras fontes Para ver se aquilo É legítimo Então O Irving Não só Apresenta A propaganda Do regime Como uma fonte Objetiva E confiável Como ele ainda Cita Ainda por cima Ele ainda cita Os dados Do Kurt Dallweg Incorretamente É E eu quero Deixar aqui Muito clara A crítica Que eu estou fazendo O problema Não é utilizar Fontes Produzidas Pelos nazistas Isso não é um problema A gente faz isso aqui No Nepat A Ana por exemplo Estuda os livros Do Rosenberg Essas fontes São fontes históricas Muito valiosas Elas são essenciais Para a gente entender Problemas como Por exemplo A visão de mundo Dos perpetradores Entre várias outras questões Então o problema Que não é necessariamente A natureza das fontes Mas sim O tratamento Que está sendo dado A essa fonte Quais perguntas Ele está fazendo Para essas fontes Em que momento Ele está usando Essa fonte Para quê Porque o discurso De um nazista Citando estatísticas Criminais Sobre os judeus Em um contexto Em que esses dados Estão sendo Usados Para justificar A perseguição Que os judeus Estão sofrendo Pelo regime nazista Claramente Não é a fonte Confiável Que você vai buscar Para fazer um estudo Das estatísticas Criminais Dos judeus Durante a República De Weimar Essa não é uma fonte Adequada para isso Ela é uma fonte Que pode servir Para várias outras coisas Mas para isso não E mais Utilizar esses dados Que estão sendo ali Falados pelo Daloeg Sem questioná-los É No melhor dos casos Sendo muito otimista Uma falta de senso crítico E no pior dos casos É uma escolha Claramente Nada acidental Para tentar justificar O antissemitismo Do Goebbels É um outro exemplo Dessas falhas Inerentes Ao trabalho do Irving Diz respeito A narrativa Que ele faz Sobre o pogrom De novembro De 1938 Muito conhecido Como a noite Dos cristais A gente inclusive Tem um post Sobre isso Mas basicamente No dia 7 de novembro De 1938 Um judeu polonês Assassinou um membro Da embaixada alemã Em Paris E aí o Goebbels O ministro da propaganda Ele aproveitou A morte desse oficial Como um pretexto Para organizar Um pogrom Na Alemanha Ou seja Uma onda De atos violentos Contra os judeus Como por exemplo Estancamentos Destruição de propriedade Etc E embora O Goebbels Tenha sido O idealizador Por trás Do que ficou conhecido Como a noite Dos cristais As evidências Que a gente tem Indicam que Hitler Estava não só Muito envolvido Como aprovou Inteiramente Essa iniciativa Mas de acordo Com o livro Do Irving Que se chama Preparem-se Goebbels Mastermind Of the Third Reich Ou seja Goebbels O chefe Do Terceiro Reich De acordo Com o livro Hitler Não só Não sabia Desses planos Como teria Ficado furioso Ao descobrir O que estava acontecendo E teria tentado Interromper O pogrom Imediatamente O que Não é O que a gente Sabe Que aconteceu E uma das Evidências Que a gente tem Para interpretar O que aconteceu É o diário Do próprio Goebbels Que é uma fonte Muito útil Em diversos momentos E aí no dia 11 de novembro De 38 Ele escreve No diário Que ele Fez o relatório Dele para o Fuhr Que Hitler Estava completamente De acordo Que Hitler Tinha visões Radicais E agressivas Em relação A política Que deveria ser Adotada Com a população Judaica Dali em diante E Goebbels Inclusive Dá exemplos De medidas Que Hitler Queria tomar Contra a população Judaica Na Alemanha Como por exemplo Em pedir Que as seguradoras Pagassem Pelos danos As propriedades Judaicas E Hitler Também De acordo Com o diário Hitler Também sugere Que os negócios Dos judeus Devem ser Expropriados Que o Estado Deve se apropriar Da propriedade Dos judeus E é interessante Porque Certas partes Dos diários De Goebbels Eles só foram Descobertos Muito tardiamente Nos anos 90 Então até então A gente só tinha Acesso a Certas partes Dos diários Que já tinham Sido publicadas Mas certos Pedaços Estavam fechados Por exemplo Em arquivos Em Moscou Que eles estavam Interditados Por conta Da situação Toda Da Guerra Fria Então O Irving Como muitos Pesquisadores Só teve Acesso A uns diários Completos Pela primeira Vez Lá nos Anos 90 E é assim Que ele leu Os diários Como por exemplo Esse trecho Que eu mencionei Pela primeira vez Ele ficou Ele declarou Para a imprensa Que ele estava Consternado Porque os diários Pareciam mostrar Que Hitler Estava claramente Envolvido Então ali No calor Do momento Ele declarou Para a imprensa Que ele precisaria Rever a opinião Dele sobre O que aconteceu Durante A Noite Dos Cristais Mas Um ano Mais tarde Sem falhas Não tardou O Irving Já começou A lançar Dúvidas Sobre a Credibilidade Dos diários Ele começou A sugerir Que o Goebbels Talvez Tivesse motivos Escusos Para escrever Aquilo Nos seus diários E em 1996 Quando o livro Foi publicado Ele já adotou Uma narrativa Que foi ainda Mais além Falando Que era óbvio Que o Goebbels Só tinha escrito Tudo aquilo Para tentar Implicar Hitler No pogrom Sendo que na verdade Goebbels Era o único Culpado E aí a gente Tem que Fazer uma Pergunta Mas qual Consequência O Goebbels Sofreu Por ter organizado O pogrom Que necessitaria Implicar O Führer Nenhuma O que aconteceu Foi que Goebbels Não sofreu Consequência Nenhuma Por ter organizado Esse pogrom Inclusive Foi ótimo Para ele Para a carreira dele E para os nazistas Então De acordo Com todas As outras evidências Que a gente tem O Goebbels Não tem motivo Para implicar Hitler Ele não tem esse motivo Não só isso Como Várias outras fontes Além dos diários Indicam Que Hitler Estava envolvido Então Não faz sentido Duvidar Do que o Goebbels Está falando Sobre o envolvimento De Hitler Sobre isso Além disso Ele está escrevendo Ele não está escrevendo Para as outras pessoas Lerem Ele não está fazendo Anúncios públicos Tentando implicar Hitler Ele está escrevendo aquilo No diário pessoal dele Isso é claramente Uma expressão De felicidade Com a aprovação Que o Führer deu Para a política Que ele propôs Para essa ação Que ele propôs Essa tipologia Da fonte Da fonte No caso Um diário Ela tem que ser levada Em consideração Quando a gente está Interpretando ela E bom Para finalizar O Orvin Ele não está questionando Aqui A fala do Goebbels Porque ele está tentando A ação Ocorre o assassinato Em massa Nos centros De extermínio Então é importante Ter em mente Que esse é o contexto Dessa conversa Que vai acontecer No telefone De acordo Com a versão Do Orvin No livro Que ele escreveu Sobre o Hitler O que teria acontecido É que Hitler Convocou Himmler Para uma reunião No bunker E durante Essa reunião Ele Ordenou Que Himmler Interrompesse A liquidação Entre aspas Dos judeus Que é o termo Que os nazistas usam Então assim Que saiu da reunião O Himmler Teria ligado Para o Heidrich Uma hora e meia Da tarde E passado adiante Essa ordem Do Hitler E o documento Que o Irving Utiliza como base Para fazer Essa afirmação É uma anotação Na agenda telefônica Do Himmler Em que ele Registrou ali O que ele falou Com o Heidrich Registrou a hora Da ligação Etc E lá na agenda Está escrito Transporte De judeus De Berlim Ponto Não liquidar Ponto Observem Que eu disse Transporte No singular Porque é isso Que está escrito Na agenda E observem Também Que eu especifiquei Que é um transporte De Berlim Porque isso também Está escrito lá Na agenda No entanto No livro O Irving Alterou Transporte Para transportes No plural E omitiu Completamente O final Da frase Que é o De Berlim Então ele modificou O que estava escrito Ali na agenda Na sua tradução Para poder afirmar Que Himmler Estava transmitindo Essa suposta Ordem Do Fuhrer De interromper Todos os transportes Ao invés Do que Himmler De fato Falou com Heidrich Que foi provavelmente Para interromper Esse único transporte De Berlim E esse erro De tradução Ele não é acidental Porque antes De publicar o livro Uns três anos antes O Irving Transcreveu Esse documento Em uma carta Sem cometer Um único erro Ou seja Claramente Não foi Um erro Já que ele Já tinha lido Esse documento Já tinha entendido O que estava falando E eu acho Que uma das grandes Ironias Desse caso É que em diversos momentos O Irving Dá provas Da sua competência Ele claramente Conhece a documentação Ele claramente Tem um domínio Da língua alemã E isso Implica naturalmente Que esses erros Que ele está cometendo Não são acidentais Um erro Tão óbvio Como esse Um erro de transcrição Tão óbvio Como esse Não é acidental E com certeza Não vai ser feito Para uma pessoa Que tem domínio Do alemão De ler documentos O que mostra Que eles são Claramente Uma tentativa Intencional De mudar A narrativa histórica E só Para concluir Esse último exemplo Eu mencionei Que o Himmler Ligou para o Heidrich Uma e meia da tarde Sabem que horas Foi a reunião dele Com o Hitler Naquele dia? Duas e meia Ou seja Uma hora depois Daquela ligação Então essa ordem Que o Himmler Deu para o Heidrich Nem era de Hitler Em primeiro lugar E o Irving Sabia muito bem disso E só uma coisa Por mais que alemão Seja uma língua difícil E tal Ele omitiu a parte De Berlim Berlim Se escreve Berlim Em alemão também Sabe? Tipo assim Não tem como você dizer Que tipo Ai nossa Foi um erro Tipo assim Você omitiu uma palavra Que é a mesma palavra Em inglês e em alemão Então assim Não tem como Sabe? Não tem como mesmo Não E esse último ponto É muito engraçado Porque tá lá na agenda Tipo assim Uma e meia Liguei para o Heidrich Falei tal coisa Aí embaixo Duas e meia Reunião com o Führer O Irving inverteu isso Tipo assim Claramente o propósito Gente Não tem como errar Uma coisa dessa Sabe? Isso é a lógica Você tá lendo em ordem E aí você inverter essa ordem Foi algo que ele inventou Na cabeça dele Justamente pra exonerar o Hitler É E uma coisa que também É muito curiosa É que Ele tenta passar Essa imagem de Hitler Mas o tempo todo Ela é contraditória Porque tem momentos Em que o Irving fala Que o Hitler não sabia De nada que estava acontecendo Hitler não tinha a menor ideia Que o holocausto Estava acontecendo Até ele só descobriu Em 1943 Mas aqui nesse momento Ele está falando Não Hitler Estava ordenando Que o holocausto Fosse interrompido O que implica Que ele sabia Que o holocausto Estava acontecendo Em 1941 Então assim Essa imagem Que ele tenta construir De Hitler Não faz sentido É contraditória Internamente Sabe? É muito doido É o tipo de coisa Que ou é uma coisa ou outra Ou você não sabe Ou você sabe Não tem como Você sabe Mais ou menos Talvez eu saiba Tem dias que eu sei Tem dias que eu não sei Ou não sabe É tipo isso Entendi Tem de Hitler Hitler ficou sabendo Em 1941 Ele falou Gente Não é legal Vamos parar Ai ele esqueceu Ai em 1943 Ai meu Deus Sou chocada Gente Acabei de descobrir Vocês não vão acreditar Menina Deixa eu falar um negócio aqui Nossa Eu tinha esquecido Menina Esse Alzheimer Que eu estou aqui Nossa Gente Não tem como Realmente Não tem como E ele repete Em diversos momentos Em diversos momentos O Irving fala Tá vendo isso aqui Eu tenho provas De que o Hitler Não ordenou Para os nazistas Que o local Se fosse interrompido Só que tipo assim Se ele ordenou É porque ele estava Ciente do que estava Acontecendo gente Não tem outra Explicação Não tem outra Conclusão É assim De todo jeito O Deus sabe Tipo assim De todo jeito Positiva Que ele está tentando Vender de Hitler Tipo assim Hitler Não queria o mal Para os judeus Tipo assim Mas mesmo Hitler Ordenando Pra parar Quer dizer que Hitler Sabia desde o começo Sabe Não está ruim De todos os dias Mas ruim Menos Ruim Continua ruim Continua ruim Tipo No excuses Sabe Tipo assim Não é desculpas Enfim The worst Mas é isso Assim Essa grande Teoria Que o Irving Queria Ele queria se colocar Como o proponente Dessa teoria Tipo assim Inovadora Iconoclasta Sobre Hitler E o que ele sempre repetia É que Hitler Não estava envolvido Com o holocausto Hitler Nunca quis isso Hitler nunca participou Hitler nem sabia Do que estava acontecendo E aí pra tentar Justificar isso O Irving Fabrica Essa narrativa Histórica Complicada Contraditória Pra tentar Exonerar Hitler De todos os crimes Do nazismo Ele chega a afirmar Com todas as letras Que Hitler Era o maior amigo Que os judeus tinham No terceiro Reich Ai vai puta merda Sabe Desculpa Mas é porque É tipo assim Nossa Sabe Ai meu Deus Não é tipo assim Ele nem pra tentar Fazer um negócio Assim Só um pouquinho De exoneração Sabe Não É tipo assim Melhor amigo Dos judeus Andavam de mãos dadas Tipo véi Cara Porra Foda né Foda Passa um pouquinho Do limite Nossa véi Eu espero que o Richard Jevons Tenha usado assim Uma placa de chumbo Pra conter a radiação Nesse julgamento Tem que ter usado véi É muito bom Porque tem Tem um momento Em que ele fala Tipo assim Que ele não Ele não olhava o Irving Nos olhos Porque quando ele Tipo assim No primeiro dia do julgamento Quando ele foi responder o Irving Ele olhou E ele ficou tão puto Que o juiz Teve dar uma advertência Tipo assim Richard Jevons Sua conduta não está Apropriada para o tribunal O Irving Falou ok Vou respirar Com calma Podemos culpar Richard Jevons Ele passou o resto do julgamento Tipo assim Olhando para a parede Porque ele não conseguia Nem olhar para o Irving Tipo assim E sempre bom lembrar Que o Richard Jevons É um sir Ele é sir Richard Jevons É um título concedido Pela rainha Sabe Ele é um homem chique Ele é fino Sofisticado Exatamente E parece o velhinho do Up Pois é Gente ele parece o velhinho do Up Mas aí se a pessoa Se a pessoa fala para você Assim Ou você está se exaltando Imagina Ele se exaltou de verdade Porque ele é mais chique Foi uma questão real Assim Ele teve realmente motivos Para tipo assim Né Pois é Para ficar Enfim né Queria ter assistido Esse momento Deve ter sido ótimo Ver o Evans Fofinho Tipo assim Pistola Perdendo os limites Mas O Irving com certeza merece É muito bom Ele dá umas Tiradas muito boas No Irving Nesse livro Tipo assim Vale a pena ler Só para ler isso Mas voltando ao assunto Né O que o Irving Estava tentando dizer O tempo todo Era que Hitler Nunca foi um antissemita Né Que o antissemitismo Era apenas Uma plataforma política Que Hitler explorou Para conseguir subir ao poder E que Depois de 33 Ele abandonou Essa plataforma Né Assim que ele Conseguiu se tornar O chanceler E consolidar O seu poder É então O Irving afirmava Que Hitler Perdeu o interesse Entre aspas Pelo que os nazistas Sempre chamaram De questão judaica Né E assim O Irving Enchia a boca Para falar Que ele era o único Que estava demolindo Caricaturas de Hitler E restaurando A verdadeira face Dessa figura Tão controversa Né De acordo com ele Ele era o único Historiador Que enxergava Hitler De uma maneira Verdadeiramente Objetiva É o que é muito curioso Né E o Evans aponta isso Porque logo no prefácio Né Desse livro que ele escreve Sobre Hitler Ele fala que A intenção dele Ao escrever Era escrever um livro Olhando através Dos olhos de Hitler O que é um pouco Contraditório Né Assim Já que você está Falando Dizendo Ter uma postura Tão imparcial Assim Né É E tem mais Né Ainda no prefácio O Irving Relata uma conversa Que ele teve Com o doutor Giesin Né Que foi o médico De Hitler O Irving Foi atrás Do Giesin Né E aí O Giesin Decidiu entregar Para ele Os diários Que ele estava Mantendo Naquela época Né Que com certeza Devem ser uma fonte Muito incrível Realmente Né Infelizmente Elas foram Gastadas Pelo David Irving Mas tudo bem E aí o doutor Giesin Fala para o Irving Abrir o livro Na página 387 Onde estava escrito E aqui eu vou Parafrasear Hitler disse Que talvez Algum dia Um inglês Iria aparecer E esse inglês Iria escrever Uma biografia Objetiva dele E tinha que ser Um inglês Da próxima geração Porque os ingleses Da geração do Hitler Não seriam objetivos Tinha que ser um inglês Que conhece os arquivos E que domina a língua Alemã E esse trecho É interessantíssimo Porque fica muito claro Que o Irving Ele está construindo Uma mitologia Para si mesmo Como o biógrafo De Hitler O biógrafo Que foi escolhido Pelo próprio Hitler Para representá-lo Após a morte Ele está efetivamente Descrevendo a si mesmo Como alguém Que recebeu O legado de Hitler E que precisa passar Esse legado adiante Ele cria uma lenda De origem Para o próprio livro E nesse sentido Ele confirma O que a Deborah Lippstadt Falou sobre ele Que ele estava Tentando dar continuidade Ao legado de Hitler Fica muito claro Ao ler esse trecho Não E assim Dá para a gente ver Que é um historiador Muito sério Falando que assim O próprio Hitler Falou para ele Quase que assim Fiz uma Baseado na minha Sessão mediúnica Que eu fiz Com Adolf Hitler Referência A TT Hitler Adolf Falou para mim Isso aqui Sabe E bom No penúltimo capítulo Do livro Do Evans Ele fala um pouco mais Sobre a experiência De efetivamente Participar Do julgamento E de estar Nesse tribunal E aí um dos aspectos Que mais Chamam a atenção Sobre essa experiência Dele É a sensação De irrealidade Que esse julgamento Parecia ter para ele Para quem estava Assistindo também O Evans É um historiador Que sempre busca Incorporar relatos De observadores Contemporâneos Nos seus livros Ele faz isso Muito bem Inclusive Naquela sequência Que a gente sempre Comenta aqui O terceiro Reich Em guerra O terceiro Reich No poder É chegado No terceiro Reich Ele sempre usa Relatos E é interessante Observar como Ele faz isso Nesse livro também Apesar de ele Fazer parte do livro Ele também Traz textos De jornalistas Que cobriram O julgamento E de outras pessoas Que estavam assistindo Além Claro Das interpretações Pessoais dele E aí Desse jeito A gente consegue Ter uma impressão Bem mais vívida Do que foi Essa experiência E ter uma noção Mais ampla Do que as pessoas Estavam entendendo Do processo Isso inclusive É uma coisa Que eu quero fazer Muito na minha tese Porque eu acho Que realmente Enriquece muito A experiência De leitura E na opinião Do Evans Um dos fatores Que contribuíram Para essa sensação De irrealidade Do tribunal Foi a dificuldade Que os jornalistas Tinham de acompanhar As discussões Na maior parte Do tempo Quem estavam falando Eram historiadores Especialistas Discutindo aspectos Muito técnicos Sobre documentos Sobre traduções Sobre arquivos Sobre o funcionamento Do regime nazista Sobre a própria historiografia Enfim Uma quantidade Muito grande De informações Que são muito específicas Porque são particulares Da nossa profissão Então os jornalistas Tinham dificuldade De conseguir acompanhar E eles também Não tinham como Consultar Cópias dos documentos Que estavam sendo Sendo utilizados No julgamento E a maior parte Desses documentos Também Estavam em alemão Então assim Complexo E aí isso parece Ter criado Muita confusão E muitas vezes As pessoas tinham a impressão De que o Irving Estava indo melhor Do que ele realmente estava E por conta De uma questão De performance Também E aí O jornalista Jonathan Friedland Do The Guardian Escreveu particularmente Sobre como era bizarro Ouvir o David Irving Se recusar a aceitar As regras básicas Da evidência E citando Afinal de contas Se ele era capaz De ignorar o testemunho De centenas de milhares De pessoas Então o que restaria Da história Como que a gente vai Construir essa história E a impressão Que ficou Foi a de que o Irving Estava tentando Corromper Todas as certezas Que todo mundo tem Sobre esse passado Ou até mesmo Corromper a própria noção De irrealidade E as discussões Sobre o holocausto Que foi a temática central Durante todo o processo Afinal de contas O Irving era um negacionista Também contribuíram Para dar aos espectadores Essa sensação De irrealidade Do tribunal Um outro exemplo É o do jornalista Philippe Blom Do Berlin Zeitung Que o Evans também cita E ele tem uma observação Muito boa Sobre esse aspecto Ele diz assim Em meio a cerimoniosidade Portês De uma corte de justiça Inglesa Com as suas perucas Suas togas E sua polidez deliberada O debate aqui Era sobre assassinato Em massa Sobre bizarros Problemas aritméticos Que soavam Como se tivessem saído De um livro didático Vindo dos portões Do inferno Se você tem Dois caminhões de gás Com uma capacidade Para 60 indivíduos E você tem 172 dias Para matar 97 mil judeus Quantas jornadas Cada caminhão Deve fazer por dia Essa citação Do 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 Felipe Que realmente Mostra sobre como Que isso era uma coisa Muito irreal Para as pessoas Que estavam assistindo E além de tudo O interesse no caso Do Irving Garantiu a presença De um grupo Muito diverso De pessoas Na galeria Dos observadores Desde sobreviventes Do holocausto Ativistas judeus E acadêmicos Que isso é uma coisa Que aparece bastante No filme também E também Claro Negacionistas E neonazistas O Evans relata Que de acordo Com um dos observadores Um dos espectadores Era um negacionista Com um jornal No colo Em que a manchete Era Novidades Sobre sobreviventes De Araque E ele virou o jornal Bem para o homem Sentado do seu lado Que era um sobrevivente De Auschwitz Com as mangas Da camisa arregaçadas Para mostrar O número tatuado No braço É uma anedota Que a gente pode citar Que resume um pouco Sobre o que foi Esse julgamento E aí é bom A gente sempre ressaltar Que no filme Isso também aparece Bastante Como que O Irving Sinaliza Bastante Para os negacionistas E para os neonazistas Ele fala com eles Na saída do julgamento Até porque Ele já tinha participado De convenções De negacionistas E de neonazistas Já tinha falado Em eventos Então Está andando Com uma galerinha Bem do bem Uma galerinha Tranquila E essa galerinha Foi lá Assistir o julgamento Então assim Isso por si só Já dá o tom Do que foi isso tudo É Acho muito O Irving Ele representou A si mesmo Ele não contratou Um advogado Nem nada Então Ele realmente Nesse sentido Ele teve Tipo assim Rédeas soltas Para ficar fazendo Esses espetáculos Para os seguidores dele Para os apoiadores dele Que foram lá assistir E com certeza Isso deve ter sido Bem bizarro De De assistir Os jornalistas Devem ter ficado Realmente assim Embasvacados Acho que Nós historiadores Talvez a gente já tem Mais familiedade Com discursos negacionistas Acho que não é Continua sendo Chocante Revoltante Com certeza Mas não é Surpreendente A gente sabe muito bem Com quem a gente Está lidando E acho que Acho que Outro aspecto Muito Muito Revoltante Desse caso Foi que o Irving Teve Ele realmente Tentou usar O processo Como plataforma Para aumentar A popularidade dele E esse tempo Todo Do julgamento A Debra Lipstadt Se recusou A Ela não falou Durante o julgamento Por uma decisão Da equipe Dos advogados de defesa Que acharam Que não era necessário Para Provar O caso Dela Como de fato Não foi O foco Da defesa Foi outro Mas ela também Eles Com certeza Devem ter pedido Para ela não falar Muito com a imprensa Então ela ficou Meio que em silêncio Esse tempo todo Do julgamento Que deve ter sido Muito difícil Para ela E O Evans Ele relata isso E no livro Ele fica muito revoltado Mas ele relata Como que as pessoas Atacaram A Lipstadt Por esse julgamento Por ter ido A julgamento Sendo que Foi o Irving Que processou Ela Não tem outra escolha Nessa situação O que ela vai fazer De desculpas Para o neonazista É um absurdo Pensar isso Foi ele Que abriu o processo Contra ela Ela estava simplesmente Se defendendo E o Evans Observa no livro Que muitas pessoas Inclusive Confundiram Fatos básicos Do caso Como quem Que era O autor Do processo Quem que era A defesa Muitas pessoas Estavam achando Que era a Lipstadt Que estava processando O Irving E eles Desceram Cacete Em cima dela Por perseguir A liberdade De expressão Do Irving Sendo que Sendo que Na verdade Foi justamente O contrário Foi o Irving Que abriu Um processo De difamação Contra ela E isso Me deixou revoltada Quando eu estava lendo O Evans Também ficou revoltada O que é Reconfortante de ver Mas assim É um absurdo O quanto que A Deborah Lipstadt Foi realmente Atacada O tempo todo Durante esse julgamento É Que assim Com certeza Ela preferia Não Não estar passando Por tudo isso É sempre bom Pensar aí Que tem uma boa dose De misoginia Nesse julgamento Uma dose boa Mesmo Sem dúvidas Sem dúvidas No filme também No filme também Mostra isso muito bem Mas eu queria Chamar a atenção Para um ponto Que no finalzinho Do filme fala Que Não sei se o Evans Trata disso no livro Mas que é a questão De o juiz Pergunta para a Deborah Para a equipe de advogados Tipo Ah mas se o Irving Acredita Nisso que ele está falando Tipo assim Se ele é antissemita Mas ele acredita Que ser antissemita É certo Então Será que isso é um problema Tipo assim Será que Que isso é uma questão Já que isso é o que Ele acredita ser certo E aí É a questão Que a gente tem que Refletir sobre Porque senão A gente começa a pensar Em outras coisas Por exemplo Ah se para os nazistas Era certo isso Que eles estavam fazendo Então a gente vai poder julgar Já que era certo Para eles Pode não ser certo Para mim Mas era certo Para eles E aí a gente entra Numa questão De moralidade Sinistra Uma questão De moralidade Pessoal Muito complexa Que a gente Precisa refletir E que eu acho Que no caso do Irving Também fica bem claro Tipo Se as nossas Condutas historiográficas Não estão pautadas Em princípios éticos E de uma moralidade Compartilhada Então elas não servem De nada Realmente Eu estava aqui Realmente assim Refletindo Eu lembrei De um texto Daquele texto Que a gente leu Sobre a Wikipédia Que parece que não tem Nada a ver Mas vai ter a ver Que fala sobre a importância Da imparcialidade E que o artigo Sobre o Holocausto Que existe na Wikipédia Ele teria que ser imparcial E aí muitas pessoas Alegavam que ele não era Porque ele não dava Igual credibilidade Para uma narrativa Que falava sobre o Holocausto Sobre os genocídios Sobre a perpetração Por parte dos nazistas E um discurso Que falava que o Holocausto Não existiu E aí é aquela questão Tá, mas isso é imparcialidade? Isso é, digamos assim Ético? Isso é, quer dizer É imparcial eu dar Credibilidade Para uma narrativa Que deliberadamente Mente sobre o passado? Tipo assim, né? E, bom, enfim No artigo que a gente leu Sobre isso A autora levanta Uma série de questionamentos E ela aborda Como isso é uma questão Muito complexa Porque você não Não pode simplesmente Falar que uma narrativa De alguém como David Irving Que está ali Negando, né? E buscando Digamos assim Desresponsabilizar O terceiro Reich O Hitler Seja quem for, né? Sobre o que aconteceu E uma narrativa Que realmente Está ali comprometida Com princípios éticos Com princípios Do trabalho Do historiador Ou enfim, né? Eu acho que não só Historiadores Mas também Sociólogos Filósofos Pessoas da sociedade Civil no geral Que falem sobre isso Com comprometimento Essas pessoas Têm que ter ali A sua narrativa Obviamente respeitada Porque existe Um comprometimento real, né? Com essas pessoas Com o que aconteceu E tudo mais Então assim É... Vendo o tipo de alegação Que o Irving faz Tipo, véi, sabe? Você fez o quê? Uma sessão mediúnica Com o Hitler E ele te contou Que você precisava, né? Falar para as pessoas Sobre a verdade Assim, é realmente Muito estapafúgio, né? Quer dizer, é absurdo Então assim, né? Sei lá Eu só fico realmente Pasma E eu lembrei desse artigo Justamente para essa questão, né? Tipo assim A gente não pode Muitas vezes Realmente Se isentar, né? A gente não pode Se abster De defender Um dos lados Quando o outro Propaga um discurso Que é genocida Não é Não se trata De imparcialidade Se trata De moral Se trata De ética Se trata De responsabilidade Com o passado E com o presente Porque Como a gente já trouxe Aqui Isso são coisas Que ainda reverberam Ainda fazem parte Da nossa vida Então Sei lá Eu só acho Que é muito importante A gente refletir sobre isso E ter em conta Que nesse caso Não se trata De uma simples E pura Imparcialidade Não se trata De Digamos assim De tentar Equacionar os lados Porque eles não são Equacionáveis Isso é impossível Então Sei lá Eu só acho Que é muito importante A gente ter isso Em conta E pensar No quão nefastos Esses discursos são Quer dizer A pessoa realmente Estar ali Abusando de uma narrativa Sobre o passado Manipulando Deliberadamente E propagando discursos Que ainda causam Muito sofrimento Então Isso é realmente Assim É realmente Absurdo Não é Assim Eu acho que A memória Sobre o holocausto Ela tem que ser Realmente construída De maneira idônea Tanto quanto Os discursos Sejam eles Filosóficos Historiográficos Sociológicos Enfim É muito importante A gente Defender A verdade Nesse sentido Não que ela seja O passado Não seja alcançável Mas É muito importante A gente ter esse compromisso E esse compromisso Implica Claro No combate Ao negacionismo Que é o caso Do David Irving Falou tudo Amiga Como sempre Falou tudo Então Realmente Agora para encerrar Esse episódio Eu queria abordar Um último aspecto Muito importante Sobre esse caso Que é As disputas De memória Em torno do holocausto Bom O fato é que O passado Em si A realidade Do passado Em si Ela vai Continua Vai continuar Para sempre Inalterada Não há nada Que possa mudar Essa realidade Independentemente De qualquer discurso Que possa circular Do veredito Desse julgamento Em específico E ainda assim É óbvio Que esse caso Envolveu A memória Do holocausto A memória Do holocausto Estava em jogo Durante o julgamento Os advogados De defesa O juiz Eles tentaram Estabelecer Estabelecer Bem O objetivo Do julgamento E dizer Que Olha Esse julgamento Aqui é sobre A metodologia Do Orvin O que está em questão Então não são Os eventos Em si Há uma distinção Sutil Entre discutir Se as evidências Indicam Que o holocausto Aconteceu E discutir Se o holocausto Realmente aconteceu E essa distinção Foi muito importante Para a boa condução Desse processo jurídico Mas em última instância O julgamento Foi sim Sobre as duas coisas Foi sobre a metodologia Do Orvin E sobre os eventos Do passado Que estavam sendo Colocados em questão Inclusive pelos próprios Discursos do Orvin Então nesse sentido O veredito Desse caso Teve um impacto Significativo sim Sobre a memória Do holocausto Sobre a forma E o conteúdo Dessa memória E principalmente Sobre a maneira Como o holocausto É debatido E rememorado Na sociedade Se o Orvin Tivesse vencido Esse julgamento De certo modo O negacionismo Teria sido legitimado Como uma posição Perfeitamente aceitável De se proclamar No espaço público Ou para usar A linguagem Do Hayden White Teria sido legitimado Como uma das narrativas Que competem Então Em vista disso Esse julgamento Dizia respeito Aos limites Sobre os tipos De narrativa Que podem ser Formuladas Responsavelmente Sobre o passado E sobre o holocausto A gente não pode A Ana falou Isso muito bem Mas a gente não pode Deixar Que essas narrativas Negacionistas Ganhem E tenham Qualquer espaço Na esfera pública A Deborah Lipstadt Estava coberta De razão Quando ela Alertou Sobre o perigo De uma figura Como o David Irving Porque o negacionismo Dele Ele se esconde Por trás Dessa cortina de fumaça De respeitabilidade Ele tenta Se fingir De alguém Que tem Uma opinião Aceitável E desse modo E é muito mais fácil Então para uma pessoa Como um David Irving Propagar suas mentiras Então a gente tem que estar Muito atento O tempo todo Vigilante E realmente Assim Se empenhar E se dedicar Em combater Esse tipo de discurso A gente não pode Dar espaço Para discursos Negacionistas Ponto E só para Retomar Uma coisa Que a Ana também falou Sobre aquele texto Que a gente lê Da Wikipédia Que é muito bom A imparcialidade A isenção Não é uma postura Politicamente neutra Você pode ser até Imparcial E dar igual crédito Para narrativas Que compre Narrativas diferentes Mas você não está Sendo neutro Você não é Politicamente neutro Ponto, né? Então a grande questão Que fica é É válido Tratar Duas narrativas Em pé de igualdade Sendo que elas não são Iguais Né? É isso É isso É isso, gente É isso Eu acho que Nesse episódio Deu para ver bem Que assim O que o historiador faz Não é bagunça Sabe? Tipo assim Você não pode só pegar Um documento E ir no arquivo E falar assim Ai pronto Eu li esse documento No arquivo Eu escrevi sobre isso E eu sou historiador Né? Tipo assim Não Existe uma metodologia Existe uma forma Correta De se fazer isso Existe uma maneira Que é compartilhada Entre os pares Né? Então o fato Do David Irving Já estar desacreditado Descreditado Entre historiadores Já diz muito Né? Porque realmente Ele está fazendo coisas Que não são parte Da nossa disciplina Então eu acho Que além Do julgamento Falar sobre A memória do holocausto Ele também falou Bastante sobre O trabalho do historiador Né? A metodologia do historiador Qual que é a função Do historiador Na sociedade Também Né? Porque somos nós Nós que construímos A visão do passado Que as pessoas Vão ter Né? Mesmo que Aqui no Nepati Pelo menos A gente é muito É A gente pensa muito Sobre essa questão De que o passado Que a gente tem acesso É muito mais Por veículos de mídia Do que pelo que Os historiadores fazem Mas ao fim Ao cabo A gente tem um trabalho Importante Né? Na sociedade Então eu acho Que Que isso também É bom da gente pensar Como uma lição Assim desse julgamento Não É justamente Por isso que a gente Está aqui fazendo Divulgação científica Fazendo um podcast Né? E tentando assim Alcançar um público Mais amplo Né? Justamente porque A gente tem um trabalho A ser feito Né? Não é qualquer coisa Que a gente está fazendo Enquanto historiadoras E a gente quer Divulgar Esse trabalho Que seja eticamente Comprometido É E cumprir o nosso papel Frente à sociedade Assim É por isso que a gente Está aqui Sabe? Ou é isso assim Contemplada Eu acho que A gente está buscando Diálogos Né? Como eu falei Existem discursos idôneos Sobre o passado Em todos os lugares Mas existe uma especificidade Do que os historiadores As historiadoras Fazem Existe um comprometimento Diferente Existe uma metodologia Específica E a gente acredita Que ela tem muito sim A contribuir Com os debates No espaço público Né? Então eu concordo Muito com as meninas Acho que O que a gente tenta fazer É justamente Se dispor ao diálogo E trazer também O que a gente faz Né? Como a Maria bem disse Não é bagunça Né? Existem Existem métodos Existem teorias Existem preocupações Que são sim Importantes Para a gente Conhecer Melhor O passado E criar Narrativas Que sejam Enfim Emancipatórias Éticas Democráticas As pessoas usam Muito a história Para fazer justamente O contrário disso E por isso A gente acha Que é tão importante Marcar esse posicionamento Aqui E trazer narrativas E trazer narrativas E até a próxima Bom, é isso Vamos encerrar por aqui Porque já Já virou mais um Episódio gigante Mas eu espero Que vocês tenham gostado E é isso Um beijo E nos vemos No próximo episódio É isso aí Galera Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau